Vou contar o que aconteceu em um baile de forró Um moço jogou na sala a pimenta do rei nem pó Foi aquela confusão, quem fez isso escapuleu Só via passe e espio, quando a porra subiu Eu fiquei observando o jeito de cada um No meio de tanta gente, o espio era som Foi chegando no salão, um sujeito que era galo Foi espirrando de mansinho, o atchim bem prolongado Quando foi no fim do baile, já no toque derradeiro Eu fiquei observando o jeito do sanfoneiro Com a sanfona empoeirada, espirrava e não docia Fazia tixi dobrado e a sanfona respondia O atchim 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 o atch Que derradeiro, eu fiquei observando o jeito do sanfoneiro Com a sambona empoeirada, espirrava e não docia Fazia tixe dobrado e a sambona respondia Legenda por Sônia Ruberti